É uma coisa muito delicada voltar a falar nisso, Vital, porque a pessoa que poderia se defender não está mais aqui, que é o Routinho. Mas assim, tentando passar rapidamente por isso, quando a seleção em 78, quando o Brandão era treinador, e a gente fez o jogo na Colômbia, e empatamos na Colômbia, tinha o segundo jogo de volta. E depois daquele jogo na Colômbia, foi um domingo de carnaval, o Brandão foi demitido. A dona nem vem, inclusive, com a delegação, foi demitido no domingo à noite. E nós chegamos na segunda-feira, foi dada aquela semana de férias, de folga, e aí eu assumi o Coutinho. E quando ele assumiu, a apresentação foi dois dias depois, eu não me apresentei, porque eu estava com a Midalite, estava de cama, e liguei para a CBF, no caso, na época, liguei para o São Januário, onde a seleção estava, na consideração do Vasco da Gama, e dei a notícia, só vai me apresentar terça-feira, estou no quadro de, talvez de quinta-feira do mês. Cheguei na terça-feira, e a primeira frase que me fizeram quando eu cheguei do próprio Coutinho foi a seguinte, é entre em forma que depois eu falo contigo. Também, eu tinha sido titular do último jogo, a seleção fez um jogo naquela semana, quando combinado, não sei se Vasco, Fluminense, Fluminense, enfim, era um combinado carioca, e depois, no meio da semana, teve o jogo com a Colômbia, o jogo de volta. E aí eu não fiquei nem no banco, e aí eu fiquei lá em cima, nós ficamos muito desconfortados, todos os jogadores que iam ficar no banco, estava, acho que o Valdomiro, mais alguém lá em cima, e nós ficamos num lugar muito difícil, e o Zico foi expulso daquele jogo. E aí, descendo no vestiário, eu estou chegando no vestiário, o pessoal da imprensa veio direto, meu, você vai jogar domingo, contra o Paraguai, e eu digo assim, eu vou jogar? Eu digo, como assim? Não, o Coutinho já falou que você vai jogar, e eu respondi o seguinte, eu acho que quem deveria jogar seriam os jogadores que estavam no banco hoje, que normalmente o banco são jogadores que são as primeiras opções do treinador. Enfim, aí voltaram e falaram com ele, e ele disse, bom, vou pensar, tal, se eu falo que eu não quiser jogar, eu vou com essa pala, tal. No outro dia de manhã, nós tínhamos treino, quem não jogou, quem não participou do jogo. E aí foi que ele veio conversar comigo, e nós tivemos uma conversa forte, uma conversa muito franca, porque na época, Batalha, a seleção era uma panela de Rio-São Paulo. A gente tinha sido campeão 75, 76 internacional, e para ter um jogador na seleção era uma loucura para vir. Minas Gerais também, então era muito Rio-São Paulo. Quem descentralizou isso foi o Telê Santana, que levou para Belo Horizonte, e aí o Telê realmente fez uma seleção brasileira. E aquilo me incomodava muito, me incomodava muito esse privilégio, e não era olhado o futebol do Rio Grande do Sul, nem de Belo Horizonte, e o Rio Grande do Sul tinha duas vezes campeão brasileiro com o Internacional, na 75, 76. Então era ruim, o ambiente não era um ambiente bom. E nessa discussão ele disse para mim, bom, então vamos ver tal o jogo. Aí eu fiz algumas perguntas para ele, ele me respondeu e tal. E ficou assim uma situação complicada. Aí no Paraguai, eu acabei jogando, nós ganhamos 1x0 lá, e depois do jogo do Maracanã, o Zico pegou dois jogos, suspensão, foram os dois últimos jogos do Paraguai. E aí eu joguei lá, 1x0 ganhamos e empatamos no Maracanã. E aí fomos classificados para a Copa. Aí nunca mais me chamou. Eu voltei a ser chamado depois da Copa. E justamente em 78, o ano que eu ganhei a bola de ouro da placar.